Senhor Presidente, senhores deputados, chegou o momento desse parlamento mostrar que tem espírito público, que se preocupa com a população. Sim, nós já aprovamos os gastos necessários para atender a saúde, para atender os estados e os municípios nesse difícil momento de crise, mas chegou a hora de nós darmos o exemplo para todo cidadão brasileiro para promover os cortes necessários para pagar por todos esses gastos. Já passou da hora da gente promover os cortes, aliás, tem projetos de minha autoria para promover esses cortes nos salários dos deputados, dos senadores, dos juízes, dos promotores. Ah, mas o presidente Jair Bolsonaro não mandou nenhum projeto de reforma administrativa, nós temos de esperar. Não, se o presidente é irresponsável, se o presidente Jair Bolsonaro é omisso, é covarde e todos nós sabemos que é sim, não é esse parlamento que tem que seguir a mesma posição. Vamos promover os cortes nas verbas de gabinete, nas cotas parlamentares, no fundo eleitoral, passar o fundo eleitoral para o combate ao coronavírus, passar gastos do cartão corporativo da Presidência da República, da Secretaria de Comunicação, passar todos os gastos necessários, cortar salários de todo funcionário público que receba acima do teto do INSS. Todo funcionário público que receber mais de 6 mil reais vai ter de ter um corte no seu salário de 10, 20, 30, 40, 50% de acordo com aquilo que receba. Ah não, mas é um absurdo cortar salário de funcionário público. E não é um absurdo no momento de crise o setor público viver uma bolha, viver uma ilusão, enquanto milhões de brasileiros perdem os seus empregos, enquanto milhões de empresários perdem as suas empresas, enquanto as pessoas são obrigadas a viver com o auxílio emergencial de 600 reais, de 1.200 reais, a gente ter deputado, ter senador, ter funcionário público ganhando 10, 15, 20, 30, 40 mil reais por mês, até um super salário de 500 mil reais, de 1 milhão de reais. A gente precisa ter coragem, primeiro coragem de mexer nos nossos próprios privilégios, depois ter coragem e altivez de fazer frente ao judiciário que não quer abrir mão dos próprios privilégios. Judiciário e Ministério Público, as duas instituições que mais gastam dinheiro público proporcionalmente com salário, que mais mantêm os maiores privilégios, está na hora desse parlamento tomar iniciativa e ter coragem. Se o presidente da República é omisso, esse parlamento não pode ser. Se o judiciário é corporativista e defende seus próprios privilégios, esse parlamento não pode ser corporativista e não pode defender os próprios privilégios. Tem o projeto para passar fundo eleitoral para combater o coronavírus, tem o projeto para cortar salário de juiz, de promotor, de deputado, de senador, basta pautar, votar, ah, mas é talvez a gente não tenha a maioria para aprovar, pois o presidente Rodrigo Maia tem a coragem de pautar para expor cada deputado e como pensa cada deputado para a população saber. Quem defende privilégio e quem defende que o setor público viva numa bolha, num mundo de arco-íris, enquanto a iniciativa privada paga a conta, vive em desgraça e em desemprego. Se a gente não aprovar essa proposta, pelo menos a gente separa os verdadeiros homens públicos dos canalhas. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pelo Antioro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou o Presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí, compra um livro que está muito maruxo.